A mãe de Scaracol disse, assim que ele nasceu, ela disse assim, eu vou começar a dar o cu, foi isso que ela disse, aí começou, aí pronto, virou uma prostituta. E aí amizados, beleza? Eu sou o GbG, e hoje estou aqui no Mega Man X2, Mega Man X2 Nudes, que porra é essa, hack? Eu não gosto de hack, não é hack não, demônio! É um, sei lá, inventei inútil, porque é pelado, né? É ele sem nada, Mega Man sem pegar armadura, sem pegar sub-tanque, sem pegar coração, sem pegar as passas do zero, para enfrentar o zero depois. E aqui a parte mais importante, a parte da história, os Mavic Hunters e tal, eu estava passeando, foda-se, cara. Seriamente, eu sei que tem muito fanboy de Mega Man que curte muito a história, mas Mega Man, Mega Man X, sempre foi jogabilidade, sempre, sempre! Nunca foi história, dash no R, como é de praxe, cara, eu só boto dash onde quiser, né? Mas eu prefiro no R, para mim ficar mais facil, facil. Vamos lá, game start. Vamos começar essa bagaça. O Mega Man e o seu melhor amigo, o Carinha Verde, que ele, na verdade, o Carinha Verde se chama Axel, ele é um cara muito importante, depois que ele ficou preto, não, foda-se, nada a ver com Axel, ele era só um lixo mesmo, para dizer, Ah, esse tiro verde mata! Na verdade, eu não entendi, porque, tipo, o Axel, ele escapa da moto, né? O cara poderia ter escapado da moto, ele não precisava curtir, talvez a moto seja muito cara, ele não curtir e morrer com a moto, não sei. Tá, enfim, eu estou aqui em uma coisinha chamada Retro-Attirement, que é conquista de jogos antigos. Basicamente, tem um emulador que, quando você está jogando, habilita a conquista. Eu não cheguei a ver se tem alguma conquista para No Damage na fase de introdução. Eu não sei, mas, de qualquer forma, vamos tentar, né? Eu sei que para chefe tem, e um bucado, não sei se vocês viram ali, tem um nove vidas, se eu conseguir. Porque eu acho que cada fase tem uma vida, no mínimo, não tenho certeza, mas eu acho que é. Acho que é assim, pronto. E... enfim. Ah, e eu coloquei uma votação, na verdade, esse jogo de X2 é uma votação, tá, o resultado. Que eu botei lá no grupo do Face, lives de uma amizade. E... Foi o vencedor, cara, ganhou disparado o X2. O pessoal mais quis. E eu pedi, inclusive, a ordem dos chefes. Eu vou colocar quando for a parte da tela lá, quem foi que eu escolhi. Porque muita gente quer comer foda, outros querem facilitar... Por incrível que pareça que tem gente que queria facilitar, assim, enfim. Não perdi life agora, mas o importante é que eu acho que é o chefe, né? O chefe não... O chefe é uma moça. Algum estilo carregado, ele já empacota. Vamos lá. Vai pular, né, danado. E se não pular? Acabou-se. Não, dá mesmo, beleza. Start um well. Muito bem. Eu não sei. Aí você pode me corrigir. Eu não sei se tem que matar o chefe sem tomar dano. Ou se tem que passar da fase toda sem tomar dano, inclusive o chefe. Não sei. Jogando agora. Mas eu comecei bem. O jogo disse que eu comecei bem, então eu comecei. Bem. Aí eu tô aqui na bola de cristal. Aí aqui é o seguinte. Esses dois caras querem o ânus enferrujado do X, tá? E esses caras têm a onda de paz do zero. São três partes. Eu não vou pegar essa porra de essas partes porque eu não vou pegar nada. Então, mais pra frente... Eu sei que é um spoiler e tal, mas todo mundo já tá ligado. Quem nunca jogou o Mega Man X aí, meu amigo, também é um pouco mais difícil. Mesmo assim, você não tá se importando pra spoiler agora, né? Então, você vai enfrentar o zero depois. Inclusive, por falar em nunca jogar... O alemão malucão lá tá fazendo a coisa que eu acho a mais corajosa da galáxia. Eu, inclusive, tô falando live de Battle Toads, mas isso não é mais corajoso, não. O mais corajoso é você jogar Mega Man X e X2, como ele tá fazendo. Imagino que ele vai fazer na série toda também. Sem nunca ter jogado. É a primeira vez. Porque Battle Toads é uma coisa que é difícil e tal. Mas Mega Man X tem muito fanboy chato pra caralho. Que zerou essa porra de um cilhão de vezes. De maneiras diferentes. Então, vai ter gente importunando. Ele fez no X1. Eu vou botar o link na descrição do X1, a live dele. E do X2, do X2. Ao longo da live eu participei lá, tentei ajudar ele. Mas fazia tempo que eu não jogava o X2 também e não conseguia ajudar tanto. Tentei buscar na internet pra ajudar, mas enfim. Mas ele foi muito bem, cara. Ele jogou muito bem a primeira vez e com pressão, com tudo. Ah, sim. E com relação ao Odin dos Chefs, como é que eu fiz aí na votação? Eu escolhi o Fernando Freitas. Vai estar aparecendo aqui. O que é que ele escolheu? Muita gente queria me fuder com o Crystal Snail. Magna... Crystal Snail, esse cara aqui. Magna Centipen, que é esse aqui. E Morph... Morph, que é esse. Um dos três. Então ele escolheu justamente. Começa com o Cristal, depois esse, depois esse. E o resto tem aí também, vocês estão vendo aí. A ordem que eu vou fazer. Porque como eu não vou poder usar a arma, né? Então tanto faz a ordem, na verdade. Mas é mais do que você quer ver primeiro sofrendo. Esse cara ele é meio puxado, né? Crystal Snail. Vamos lá. Esse cara é callzinho. E tem algumas curiosidades aí que eu nem sabia. Na live o cara comentou. Eu fiquei meio... Nossa. Que é o caso do Magna Centipen. Por mais que o nome dele... Eu nunca me preocupei em traduzir os nomes do Mega Man. Que é como se fosse Centopeia, né? Algo assim. Eu nunca prestei atenção nisso. Eu sempre o via como se fosse um... Um escorpião. Porque a porra das pernas, na verdade... Tá em pé atrás dele. Parece uma cauda. Então não tem nada a ver com... Enfim. Eu acho, sinceramente, que a galera cagou ali. Ele ainda tem veneno e tal. Não entendo muito de... Centopeia. Olha a vida. Talvez tenha veneno também. Mas quem liga pra Centopeia, né? É só ligar mais pra Centopeia humana que a gente tem. Mas minha cabeça é forte. Beleza. Consegui já umas vidinhas aqui. Duas vidas. Bora lá. Tem um ativamento aqui pra não tomar dano nesse filha da puta. Mas meu amigo... Tá achando que eu sou DMF e o Julinho, né? Eu não consigo não. Ah, eu não consigo não. Ah, agora que eu já tomei dano, foda-se, né? Ué, quando eu já sei que não vai dar, eu consigo melhor, né? Ah, não. Vamos lá, essa porra. Tem um esqueminha também de você fazer o dash junto com o tiro normal pra... O dano ser igual ao do tiro carregado. Tipo, se você fizer assim, ó. Aí o tiro vai ser como se tivesse carregado. Mas, tipo, eu nunca consigo acertar isso direito. Então eu prefiro carregar e foda-se, tá ligado? Não ligo muito pra isso, não. Cadê o cristal? Bateu? Ah, tá no ser morto, né? Vamos lá. Eu sei que eu falei que eu não ia pegar a parte da maldura, mas eu vou pegar sim. Eu vou pegar o capacete. Ghibi, você está roubando. O que você está fazendo? Eu vou sim, porque eu não tô lá. Eu quero ver o Doutor Light. Doutor Light, você está bem? Eu não ligo. Na verdade, eu não vou pegar a porra do capacete. Hum, vocês choram aí de pica que tá enchendo meu saco. É porque tem uma vida aqui atrás. Ah, Ghibi, você disse que eu não ia pegar nada. Por que você está pegando vida? Por que você está pegando negócio que resta a hora da life? Ô, amigo. Também eu não sou de ferro, não, cara. Vida! Essas coisas que você gasta, assim, pode pegar. Pode pegar. Você não pode pegar a coisa permanente. Entenda. Oh, assim é fácil. Não disse que ia ser difícil, príncipe. Ô, príncipe. Vamos lá, vai. Olha, tem uma coisa curiosa aqui. É uma babaquice, cara. Que tem coisas que é melhor você nem falar pra você não passar vergonha. Mas que eu vou falar, porque sim. Na época que eu joguei o X, foi mais ou menos a época que eu joguei a série clássica. Eu conheci o clássico no 7, desculpa. Sou novinho. Foi o que eu jogava no Super Nintendo. Aí, no 7, tem uma parte na fase do Cloud Man, eu acho. Que você fala com o Protoman, uma escada mais ou menos parecida com um negócio desse. Aí, como eu confundi os dois. Inclusive, eu tentava escalar no Mega Man 7. Eu achava que aparecia o Protoman aqui. Ai, não ia, né? Vai estar dado. Por favor, comenta aí se alguém já achou isso na vida. Ou sou só eu. Se eu vou morrer assim, desse jeito. Tá, sai. Olha, 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 olha. Desgraçado. Olha, aqui parece ser um canto seguro. É, 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 é. Eu sou ninja gaia. Eita, olha, 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 olha. O banco tira através da parede, rapaz. Eita, olha. Satanás acabou de reaparecer. Vamos lá. Crystal Snail. Caracolzinho do capeta. Esse caracol. Ele é... Ele é vidrado. Ele é safado. Ele atira quando... Eu acho que vai pegar em você. E no X2 tem uma coisa mais puxadinha pro X1, né? E quando o chefe tá com pouco life, ele começa a fazer uns pantinhos. Pra te encher o saco. E se você tá nervoso lá, você já se fode. Toma, tomou, hein? Oxô, eu vou ficar aqui. Vai ser três horas de batalha. Não vou descer, não. Vou descer. Eu menti. Ele acreditou em mim, esse otário. Tá, vamos lá. Às vezes ele vai mais rápido, né? Às vezes ele demora. Ui! Ui! Me congelou. Escalpa, desgraça! Esca, por favor! Por cima, por cima. Oxô. Desgraça, ué. Ô, amigo. Eita. Meu amigo, tu não tem mãe, não, né? Tua mãe é uma prostituta, eu acho. Não faço, não. Você é maluca? Toma. Uh, tomou duas. Tomou duas. Pra mim é café com leite. Uh, tomou três. Pra mim é café com leite. Vamos lá, vai. Ui! Eu quero no Damage. Eu quero no Damage, amigo. Ui! Eita, porra, congelou. Eita, não. Eu tenho que... Eu tenho que tomar cuidado com os no Damage. Toma o no Damage aí. Olha, já tá girando de novo, filha da puta. Meu amigo, deixa eu ter essa etapa pelo menos. Ué, 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 ué. Oxê. Ah, aqui eu não vou conseguir escapar, não. Ah! Sai, desgraça! Não jogue mais em mim, não. Isso, pelo amor de Deus. Venha, vai pra cá. Não, embaixo não. Ele é safado! Tomou. Tomou duas. E tomou três. Cadê aquele gira-gira lá do negócio? Deixa eu coçar o nariz que dá tempo. Eita, porra, ele fez um negócio pra ficar lento, é? Desgraça, tomou. Uh, caiu. Corre, corre, corre. Vou andar rápido. Eita, porra, já fez de novo, é? Ele tá muito safado. Ele tá muito safado. Isso. Isso. Jogue outro, jogue outro. Jogue outro que eu não convive você, não. Eita, porra, ó o medo, ó o medo. Tu morre! Tá quase. Cara, tô nervoso. Eita, ele vai fazer pantinho. Será que ele morre? Não acredito, ele defendeu. Defendeu o Tafarel? Não, Tafarel! O cara ia ser no Damage lindo ali. Começar o chefe com no Damage. Ia dar uma moral muito forte pra mim. Você vai falar um negócio desse. O cara que é o desgraçado. O que é o desgraçado? A mãe disse que ela é com o DC. Assim que ele nasceu, ela disse assim. Eu vou começar a dar o cu. Foi isso que ela disse. Aí começou. Aí pronto, virou uma prostituta. Porque só assim, cara. Ah, a minha mãe também deu o cu. E ela não é prostituta. Eu tenho outro nome pra sua mãe, amigo. Matei. Ah, filha da puta. Quer dizer que eu vou ter que depois tentar sozinho o Damage. Ei. Depois eu tentei com arma. Sei lá. Dá pra conseguir, bicho. É só pra ficar triste. Pelo menos me dá um atimento aí pra passar da fase, né? Isso, é. Nail it. Nossa, infame. Nail it foi foda. Que ela é snail it. Desculpa. Peraí, eu ganhei dois. Será que eu... Peraí, não entendi. Qual foi o atimento que eu peguei aqui? Será que um foi porque eu consegui... Na buster? É, eu derrotei snail. Ah, eu derrotei na buster. Ah, tá. Entendi. Ah, beleza. Faz sentido. Tá bom. Passa o World. Foda-se. Qual o próximo aí do Fernando Freitas? Vai ser o Magna Cent... Eita, caralho. Vamos lá. Esse cara que eu achava que ele era um escorpião. Eu achava que eu achava... Desculpa, me processe. Caralho. Passei a vida toda a gente que ele era um escorpião. Ué, para essa porra de escorpião? Não. Eu sempre vi. Ele como uma centopeia. É, não. Claro, amigo. Claro. Parabéns. Vamos lá. Olha, aqui é a base daqueles caras que estavam falando bosta de mim, ó. Aí que eu cheguei aqui. Eles vão me embora. Vamos lá. Opa. Mas esse jogo, cara, muita gente já fez. Muita gente manja. O Julinho aí. O Rockman... O Rockman Plays, né? O Rockman Kun. Ela é de um monte de sites. Ah, droga. Olha, olha. Não! DMS, os lanches. Tem um monte de gente aí que manja pra caralho. O pessoal já conhece. Já sabe que a galera é fodástica. Mas realmente eu achei interessante o lance lá do Alemão, cara. Coragem da porra, cara. Sem saber nada e tal. Jogar. E ele vai jogar o resto da série. Então eu recomendo. O canal dele vai estar aí na descrição, teoricamente. Porque na prática nunca sabe. Nunca sei se eu vou lembrar. Cara, eu vou fazer o seguinte. Foda-se. Vamos ficar aqui em cima. E agora? Aqui é Metal Gear Solid, meu amigo. Porque se passar na luz, fodeu. Caiu um monte de merda pra cima de mim. Eita porra. Cara, fazer sem um dash é uma desgraça mesmo. Vamos lá, vai. Olha. Olha o outro tá piscando louco. Pronto. Olha, é aqui pra conseguir o negócio. Alguma coisa. Eu não lembro o que é. Tem gente que acha que usar arma, pegar as coisas, é mais fácil e tal. Mas pra lembrar as coisas, o que é cada arma, eu acho muito difícil, sinceramente. Acho mais fácil jogar sem usar porra nenhuma. Desculpa aí. Vamos lá, vai. Opa, empurra sua mãe. Desgraça. Esse bloco, ele é tão filha da porra. Ah, não. Deixa eu falar. Eu ia falar que você não dá pra escalar. Eu falo bom. Caralho, peguei vida pra caralho, não foi? Olha. Um monte de gente me dropando vida. Eu gosto disso. Vamos lá. O que é que é aqui? É aquele robôzão, é? Ah, não. É espada. Porra. Isso aqui tem um monte de subchefes, safado de chapa. Ué? Cafado de espada. Nossa, nice graphics! Nice graphics! Não lembro como é que eu vou esquivar dele. Será que tem no damage? Se tem, eu não vou conseguir, né? Se tem, eu não vou conseguir essa espada do capé. Será que é essa a espada do zero? Será que é essa? Diz a lenda que, na verdade, é a espada do Sigma, do X-1. Aquela espada. Era aquela. Enfim, foda-se, né? Todo mundo sabe que, na verdade, essa espada aí é do, sei lá, Luke Skywalker. Não é do zero, né? Ela chupinhou de alguma coisa. Ela sempre chupinha, né? Não, nada você queria tudo. Se copia aquela frase clássica ali, que é até chata ele falar. Porque, sei lá, sou a minha babaca. Tá, vamos só na manha aqui. Eita, quase que eu fui tocado no negócio. Eita! Não, não, não me toque. Não me toque. É o yoga lá do... Vai ser, não me toque. Pronto, passei, passei. Ninguém me pegou aí pra essa porra deixar ficar mais difícil. Não, foi, foi bom, né? Foi bom. Bom. Então, porra. Então, quem quiser participar das próximas votações de Mega Man, dê uma olhada lá no grupo do Face. Live de uma amizade. Vou colocar o link na descrição. Que aí eu tô fazendo muita votação, cara. Inclusive, pra escolher a ordem de chefe. Olha só. Pra ficar mais legal. Pô, esse cara não faz outra coisa, não, é? O cara é chato. Ó, agora sim. Pronto. Fazer esquema. É. Ataque e dash. Com força, ele tá carregado. Não, eu gosto de carregar. Você é o primo do satanás, né? Tu não morre, não, é, amigo? Ah, porra. Eu nem lembro se ele tem outro padrão ou outra forma. É que há tanto tempo que eu não jogo esse jogo. E mais tempo ainda que eu não jogo com ele com outra forma, né? E agora? Life, 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 mais life, mais life, por favor, vou, 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 não vai ter mais life, né? Não vai ter jogo safado, não vai ter. Ah, jogo desgraçado. Vou ter que matar ele com esse life, é? Primeiro tem vida pra caralho, né? Tô cagando vida aqui. Cagando muito vida, por sinal. Vamos lá. Ó, é sério, cara. Não parece um escorpião. É tá. Não vou nem entrar nesse mérito aí. Toma, porrada. Ele é muito filha da puta, porque ele às vezes puxa você pra jogar veneno. Sei lá, te paralisar. Aí se ele tiver com pouco life, você não consegue escapar. Aí ele impede você de carregar tiro. Tem hora que ele impede você de correr. Tem hora que ele impede você de andar. Ele impede você de tudo. Ele é primo da sua... Olha, olha, olha. Só que aí eu consegui escapar, porque ele tá com muito life. Depois começa a complicar o bicho. Olha, olha, olha. Perdi o tiro já. Não, 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 não. Escapa, escapa. É. Toma. Eu escapei, porra. Desgraçado. Ó, tomou, né? Eu tenho que acertar ele rápido. Olha que merda que eu fiz. Tenho que esperar ele aparecer de verdade. Não, 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 não. Por favor. Caralho. Você também é primo da sua mãe, né? Ó, é de novo, bicho. Porra. Eu não vou conseguir. Aí você me foda. Eu vou ter que fazer o esquema do coisa. Oxi. Não consegui. Não consegui. Eita, eu não vou conseguir andar agora. Porra, bicho, tu tá me aleijando. Olha, tô dando um tiro só por vez. Porra, agora eu não vou conseguir fazer o dash. Como é que eu vou mandar esse bichão? Ah, desgraça. Você tá... Ah. Vai ter uma hora que eu não vou conseguir respirar. Não vou conseguir porque eu não tô conseguindo nada já. Olha, não tô conseguindo nem subir direito. Olha, um de um tiro. Olha. Será que esse daqui vai ser mais forte, esse tiro? Tem que fazer um pouco pra cima. Olha, tem até que tô com medo aqui que ele vai ficar lá em cima. Olha, vai me fuder ele ali. Vai pra baixo, por favor, por favor. Olha, pra cima. Pra baixo. Vou ficar aqui em cima, vai. Olha. Oxi, você pula pra cima de mim pra quê, seu desgraçado? Pra me fuder, é? Toma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Devia ter ativo de passar paralisado. Porque eu tô conseguindo essa porra. Eita porra, olha a desgraça. Eita, faça isso não comigo. Toma. Vai, vai, vai. Qualquer outro canto, cara. Qualquer outro canto. Não, 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 não. Tomou. Seu filha da puta. Para de sua mãe. Desgraçado. Porra. Eu vou conseguir novo damage nesse filha da puta. Eu vou usar arma pra tirar o seu cu. E vou matar você. Desgraçado. Porra. Ponto. Tem que ser 3 mil pontos aí pra conseguir ativo de se tomar dano. Sem se... Oxi, não. Eu fui na Buster. Eu ganhei 5. Vou matar ele na Buster. Dá certo. Tá bom. Eu não quero saber, não, desses caras, não. Eu não vou enfrentar vocês, não. Eu não vou enfrentar. Não vou enfrentar. Eu não quero o par do Zero. O Zero morre pra caralho. O Zero morre demais. Doutor Caim. O que você está fazendo aqui? Mega Man. Por que você voltou pra cá? Os caras tem o GPS em você. Se você vier pra cá, esse cara vai vir me matar. Ah, o Mega Man. Tudo bem, tchau. Os caras vão chegar lá e vão matar o Doutor Caim. Tá, bora lá. Qual a próxima fase? Morph. Oh, rapaz. Isso aqui é fase fácil, né? Tem um ativo para... Barboleta, né? Chamado de barboleta. Que é você passar da primeira forma sem causar dano a ela. Que é pra depois transformar em barboleta. Vamos lá. Uma das fases mais queridas que é a fase que tem a parte do peitoral pra você tomar menos dano. Mas não vou poder. E uma fase referência ao Mega Man Zero. Olha só. Pelo menos eu tenho em mente que o começo do Mega Man Zero é essa fase. Desculpa. Desculpa. Chupinhado dessa fase. Se não chupinhou... Porra. Não sei não. Põe até aqui o negócio aí da coisa. A arma do menininho lá do Alligator. Eu acho os nomes do X2... Os primeiros também, principalmente. Mas do X2 são nomes muito legais, assim. Que simbolizam. Porque a moradia do Mega Man X é o quê? Porque uma parte do nome significa a arma dele, algo assim, a função dela. E a outra é o nome do bicho que representa, né? Do animal. Então, por exemplo. A BTC Olligator é Will Gator. Então fica mais ou menos parecido, né? Magna Centype que não... Enfim, Centype. Eu chamo de Centype. Centype. Ué, essa porra do... Facehug, né? Você vê que é chupinhada e tudo, né? Até do Alley tem. Vamos lá. Vai, vai. Venha. Venha, desgraça. Eu vou matar você. Isso, 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 isso. Eita, não acertei foi nada aqui. Olha, olha, olha. Já vai pegar outro robô. O robô aparece no lado certo, pelo menos. Aparece no lado certo, aparece no lado certo. De coxa não, de coxa não. De coxa não. Aê, de frente. De frente. De frente que é o Narraça. Não cuspa nada. Não cuspa nada, que eu não quero nada cuspir, não. Eita, pô. Fiz bosta já. Oxi. Tô café com leite. Ele também tá me ajudando pra caralho, né? Ele não tá nem... Olha, ele é o tempo disso. Bicho, eu vou ficar parado pra você me acertar. Só se for assim mesmo. Vamos lá. Opa. Eu gosto desse bicho quando ele pega aqui, ó. Agora aqui, ó. Ele vai pulando. Ele vai fazer alguma coisa sozinho pra mim, né? Ah, ele tá fazendo dash, ok. Sai, sai desgraça. Eu gosto quando ele faz o tiro. Não, não. Pera aí. Eu não sei se você tem que atirar antes. Eu lembro que tem uma forma, eu acho, de você ativar isso. Ah, tô pulando. Ah, cara. Quer saber? Foda-se, vai. Sai, menino. Vai achar engraçado isso, pelo menos. Tá, foda-se. Eita. Pega a life, então, né? Porque ele fudeu com a minha vida. Olha ele aqui. Olha a desgraça. Isso aqui não... Olha aquele... Olha esse caralho. Oi, não. Bicho. Você tá aloprando. Vamos de novo. E lá vamos nós. Olha a gravidade atrapalhando aqui. E lá vamos nós. Aí, pronto. Matei o que tá me desgraçando. Vamos lá que eu tenho que matar os próximos também. Isso. Foi? Acabou? Acabou, né? Isso. Ainda bem. Pronto. Essa parte aqui é referência... Qual é o Mega Man que tem esse negócio? É o... O X6 eu acho que tem uma parte de esmagamento. Ou é o X5? Eu acho que é o X6 que é uma parte de esmagamento. Mas se não me engano tem um deles, X5, X4 que tem... Eu acho que é o X6 porque eu lembro de uma fase... Você com armadura de ninja aqui, né? Não pode fazer essa. Eita porra. Olha que outro bicho desgraçado. Sai. Nada me esmagou. Nada me esmagou. Mas aparentemente ficou parecido com uma fase de sucata, né? Vamos lá. Referências. Eu sei que tem um chefe... Eu não lembro se... Tem dois chefes que são tipo irmãos. É do X e X3. Irmãos, primos, sei lá. Que é o Boomer Quanger. E o... Acho que é o Gravit Beetle. Uma coisa assim. Que inclusive eu já vi até uma foto como se fosse Pokémon. O Gravit Beetle segurando... Ah, não lembro qual é o nome dos Pokémon. Ah, bicho! Você tá querendo dificultar a minha vida, né? Eu quero chegar com o Life Shape, pelo menos. Isso. Isso me ajuda. Sai, desgraça. Eita porra. Olha o tamanho da briga que eu tô tomando aqui. Ah, foda-se. Vamos enviar o grandão aí. O sapato é chato. Poxa, sai. Peraí. Tem que concentrar. Ah, foi. Eita porra, desgraça. Um grande, 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 grande. Vamos mesmo, vai. Temos vida for caralho, Zé. Temos muita vida. Deixa eu ver. Sete vidas. Sete vidas. Tá, vou até... Eita. Vou até soltar esse negócio aqui. Eu quero tentar passar o Atament aí e passar dele sem coisar o negócio. Eu espero que o Atament destrave e eu não preciso matar ele. Porque com esse Life aqui eu não vou conseguir matar muita coisa, não. Vamos lá. Cai em algum canto. Vai, amigo. Ah, ele vai sair e soltar as coisas, né? Olha que desgraça. Tá, vai rodando por lado. Nem ligo pra você. Nem quero saber de você. Vai se alimentando dessas merda. Vai crescer. Eita. Olha o desgraça. O Nectar. Eita porra. Esqueci que ele fazia isso. Isso é foda, viu? Ó, beleza. Já aumentou um pouco. Vamos lá, vai. Tá, desviar aqui embaixo? Não tá sendo muito jogo não aqui embaixo. Ha, tô pior. Vai, cara. Fica grande aí. Ah, desgraça. Vou tentar só mais uma vez pra tentar esse Atament. Só mais uma vez. Tenho muita vida. Só mais uma. Vamos lá. Vai. Olha ele comemorando. É legal pra caralho essas transições aí de tela. Vou até tirar pro outro lado aqui. Vou começar a tirar do outro lado, né? Então é aqui. Se eu não me engano, ele cresce só quando tá subindo. É porque o problema é que eu não sei o lado que ele vai começar a atirar o negócio. Ah, é do meu. Só pra sacanear mesmo. Isso. Puxa muito, puxa muito. Não tenha vergonha, não. Mas depois eu não vou conseguir esquivar, se ele estiver muito grande. Amigo, você ficou grandão, hein? Por nada não, mas se eu... A galera esticou teu frame aí e ficou bonito até. Opa. Fui, tomei. Não imagina ou impressão minha? Olha, tá querendo me fuder. Ele tá quase no ponto. Ele tá quase no ponto pra vir passar. Tá no ponto pra passar já. Isso. Aqui pelo menos vai ser melhor, né? Eita porra, olha a desgraça. Onde é que o cara foi? Oxi. Ah, aqui eu não vou conseguir esquivar assim não, amigo. Aí você tá aloprando. Não, esse ativo eu não vou conseguir assim não. Vamos na porrada, vamos na porrada. Ele tava no ponto covarde ali. Vamos na porrada mesmo. Depois eu tento com... Ou bota... Bota. Talvez tenha como você conseguir normal, né? Sempre tem. Mas... Alguns é um pouco mais na sorte. Vamos lá, se ele vai... Isso. Isso. Nem saber o dano que você tá me causando. O negócio é o dano que eu tô causando em você, seu desgraçado. Opa. Aqui não dá não pra causar, né? Então fica rodando aí, que nem um idiota. Vai subir já, amigo? E agora? Eita porra. Uh, rapaz. Você tá me fodendo agora. Pronto. Acabou, né? Acabou. Pior que agora é um dano forte pra caralho o corpo dele. Cuidado com o corpo. Se ele encostar, fodeu. Só no pozinho aqui. É só... Ó, só cuidado com o pozinho aí do negócio. Cuidado. Eita, eita, eita. Eu não lembrava se ele atrapasse... Ah! Ele fez pá no Mega Man. Mega Man não gostou, não. Gostou nem a pau. Ah, beleza. Vamos lá. Outra, outra. Quero mil. Mil vezes eu vou aqui. Eu ia até usar tuba agora. Não usar tuba não. Só precisar da tela, né? Às vezes você fica agoniado, você quer logo. Vamos lá. Pau. Toma. Seria melhor se você fizesse um dash ou coisa. Eu não sei fazer um dash ou negócio. Sempre confundo. Já caiu, desgraçado. É só pra me fuder. Ah, já sei qual é a lógica. Talvez ele puxe mais pro lado. Eu vou até pro outro lado. Pro lado que tá mais perto da parede, talvez seja isso. Então, deve ser isso mesmo. É. Tô ligado agora. Vai começar atrando pro meu lado, desgraçado. Ó. Que filha da puta fodido. Eu vou vir pra cá só pra dar um tiro nele. Ó, ele tá mais perto de onde agora, hein? Ah, tá. Suba, cara. Eu não quero conversar com você, não. Vem agora a forma Butterfree. Que o metapode não tá bom, não. Isso. 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 Trapezo descendente. Mais uma. Mais uma. Pô. Devia ter perfect aí pra matar a forma da Butterfree sem tomar dano. Eu não sei. Não foi o que eu criei, mas eu botaria. Vamos lá. Acabou-se? Acabou agora, não foi? Porra, desgraçado, cara. É que você comemora com essas músicas. Porra. Bem, enfim. Eu acho que foi só até aqui mesmo. Senão vai ficar muito longo. Mega Man, tá? Segunda e quinta. Agora. É isso aí, amizados. Até quinta-feira. Pra mais uma parte de Mega Man X2. Nudes. Até mais. E aí, amizados, beleza? No episódio de hoje, nós aprendemos que o YouTube é um local interativo, que permite compartilhar, fazer comentários com sugestões, críticas, opiniões e dar likes. Hum, dá o quê, man? Aprendemos também que o outro encerramento tomou flag, por isso que eu tive que refazê-lo, dessa vez com o Cos Pobre. Mas cadê meu Cos Pobre, felada? Agora os vídeos novos serão postados todos os dias, basta só você ficar atento aos horários. Os vídeos gravados serão postados de segunda a quinta, às 10 horas da manhã, e no domingo, às 15 horas. Já as lives serão realizadas sexta e sábado, às 22 horas, no site www.youtube.com.br. Ou podem não me ouvir e jogar Minecraft. Mas lembrem-se, o poder é de vocês!